E antes que ele chegue, é o pai que vai dar o recorde do meu dedo É chata uma cadeirinha aqui pra ver o negócio da sala rica O pai que vai dar o recorde do meu dedo E o texto diz que é o amor, eu espero uma volta, eu espero um abraço E o pai que vai dar o recorde do meu dedo O pai que vai dar o recorde do meu dedo Pai, eu brinquei no motocelo Brinquei no motocelo, brinquei no motocelo Eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno Eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno Eu não sou digno, eu não sou digno Quem disse a você, que você não é digno? Eu não sou digno, eu não sou digno Obrigado.